Olá, boa noite. No ar o programa Questão de Ordem, aqui na TV Assembleia e na FM Assembleia 96,7. Hoje, de forma não presencial, por conta da pandemia, dos decretos de isolamento social, o nosso programa, vamos realizar uma série de programas de forma online, eu aqui no estúdio, Questão de Ordem, meus convidados online, através de videoconferência. O meu convidado participou, no último dia 2 de março, de um bate-papo ao vivo sobre o capacete Elbon. A live foi realizada pela Universidade de Fortaleza Unifor da Fundação Edson Queiroz e teve como tema capacete Elbon, o impacto da universidade na sociedade. Nessa live foi destacada a importância do equipamento. E diga-se de passagem, o Elbon foi desenvolvido 100% aqui no Ceará, como auxílio no tratamento de pacientes com a Covid-19. Com a promessa de desafogar as UTIs, o capacete é um equipamento com baixo custo de produção, capaz de reduzir a necessidade de respiradores pulmonares artificiais. Aqui, no programa de hoje, eu vou receber o professor Herbert da Rocha, professor e coordenador do Laboratório de Pesquisa e Inovação em Cidades da Unifor. Ele tem graduação em Desenho Industrial, mestrado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Campina Grande. Ele é professor do Centro de Ciências Tecnológicas da Universidade de Fortaleza, Design Industrial, coordenador do Laboratório de Pesquisa e Inovação de Cidades lá da Unifor. O professor Herbert, ele atuou diretamente na concepção do ELMO e é o responsável pela parte de desenvolvimento de produtos e estudos de usoabilidade. A partir de agora, comigo, o professor Herbert da Rocha. Professor, prazer em recebê-lo aqui no Questão de Ordem. Professor Herbert. Bom dia, eu sou o professor Miguel. Professor, me diga uma coisa. Como foi que surgiu a ideia de fazer esse capacete em plena pandemia? Porque o ELMO, ele foi idealizado em abril de 2020, um mês depois que a pandemia, digamos assim, ela começou com força no Brasil. Veja só, o início da pandemia foi uma comoção geral. A população, todo mundo, ninguém entendia o que estava acontecendo. Eu trabalho no laboratório, eu desenvolvo projetos. E de inovação, inclusive, está no nome do laboratório. E o que aconteceu? O diretor da WPDI, o professor Vasco, me convidou para participar de uma equipe interinstitucional, comporte várias empresas e instituições. É importante destacá-las, né? Tem a Unifor, a Universidade Federal de Ceará, a Escola de Saúde Pública do Estado de Ceará, também temos a FUNCAP, eu tenho que pegar minha cola, que são os bares, e eu não posso deixar para ninguém fora, né? A Small Tech teve papel crucial, porque eles não só participaram do projeto, como também da fabricação, FIEC, SENAI, então, todos esses se juntaram em busca de soluções que pudessem auxiliar de alguma forma no combate à pandemia. E aí, nessas reuniões iniciais, a gente não sabia o que ia fazer o WPDI, a gente não tinha que achar soluções. E o ELMO foi uma das ideias que surgiu logo no começo, idealizada pelo professor Marcelo Alcântara. Bom, estou com o professor Herbert da Rocha, lá da Unifor. Professor, quando vocês começaram a conversar sobre a necessidade dessa questão de equipamento, o ELMO já existia, a concepção do ELMO, a ideia do ELMO, ela já existia, ou ela passou a existir a partir desses encontros aí que reuniu a Unifor, a FIEC, a academia, o setor produtivo, o governo do Estado, já existia a ideia do ELMO, já existiam rabiscos desse equipamento, ou tudo começou da estaca zero a partir daí? O ELMO, ele surgiu lá. Agora, o conceito do produto, ele já existe há várias décadas, simplesmente um outro tipo, ele era utilizado principalmente para tratamento de doenças de descompressão. O termo técnico seria o capacete de trabalho. Sempre um ELMO, ele é original, em vários aspectos, porque ele surgiu em um momento onde a indústria estava passando por um enfado bem complicado. No início da pandemia, muitas indústrias fecharam. Então, a simples ideia de você trazer a matéria-prima de outro Estado era algo fora de questão. Então, o ELMO, ele é uma solução, não só de tratamento, um produto final, mas o desenvolvimento dele, o fato de ser algo 100% cearense, não é apenas por causa de reanimar o nome, de forma alguma, na verdade. É porque a gente precisava de uma solução que pudesse ser implementada aqui no Estado, mas que a gente tivesse condições de produzir aqui no Estado, sem depender de outros Estados ou de países, em caso de importação de algum material vindo de fora. Então, ele é uma solução cearense, porque a gente buscou encontrar soluções para alguns problemas comuns na indústria. E a gente precisava ter soluções nesse período de pandemia. Muito bem. Então, com o professor Herbert, aqui da Unifor, ele participou do grupo que concebeu e realizou o capacete ELMO. Professor, então, a questão fundamental que se percebe é que a ideia era fazer um equipamento 100% cearense que pudesse ser desenvolvido aqui, que tivesse uma capacidade resolutiva aqui e que a indústria cearense nem os parceiros precisassem de nenhum, digamos assim, de nada de fora. Tudo, toda matéria-prima tinha que estar disponível aqui no Ceará. Então, esse era o mote para fazer o equipamento? Exatamente. Porque, vejam só, normalmente, na indústria, você tem material, matéria-prima, componentes que você traz de outros estados, de outros países. Hoje em dia, da China, muita coisa vem da China. É normal, isso faz parte do processo. Sendo que, naquele período, estava complicado. Tá certo? E naquele período, eu estou falando, não é só naquele mês. Uns meses seguiram. Então, estava tudo mais lento, muitas coisas não estavam funcionando. Havia uma alta demanda, como assim, muitos itens, outras pessoas podiam estar tendo dessa demanda porque precisavam nenhum comportamento que era comum em outros tratamentos hospitalares. então, havia uma demanda de clientes. Estariam em falta esses itens. Então, a gente precisava achar soluções que a gente pudesse implementar naquele momento e que não funcionassem como gargalos. Algo que a gente pudesse colocar e, assim que fosse possível, dar início à produção sem depender de alguma peça que está faltando, alguma matéria-prima que vai levar meses para chegar. Então, isso aí foi um objetivo. A gente fala no termo técnico que era uma das diretrizes do projeto. Era algo que foi pensado proporcionalmente e que tinha que ser alcançado para que o produto se tornasse viável. Muito bem. Professor Herbert de Souza aqui comigo no Questão de Ordem de Forma Virtual. Eu aqui no estúdio. Ele lá no laboratório de pesquisa da Unifor. Professor, a partir do momento que foi tomada a decisão de fazer o equipamento, quanto tempo levou para que o primeiro protótipo estivesse efetivamente pronto. Vamos lá. Isso é um modelo de teste que surgiu rápido. Eu acho que com... Eu não estou muito bom com datas, mas, inclusive porque na live a gente falou sobre isso, esse período de desenvolvimento foi muito intenso. A gente tinha, muitas vezes, reuniões diárias, mas que pareciam semanas. Por quê? Porque de um dia para o outro a gente tinha que produzir alguma coisa, mas foi muito desesperado. o professor Marcelo falou na live, era um clima de guerra. Todo dia estava morrendo muitas pessoas, então a gente não podia perder tempo. Então, a gente está tendo em bocas datas, mas vamos lá. Do tempo que a gente começou o projeto que o projeto é uma teta e um protótipo, eu arriscaria dizer que um mês e meio a gente já tinha o primeiro modelo de teste. Um mês, um mês e meio eu já tinha o modelo de teste. E não tem testado a mil pessoas, a gente testou primeiro com manequins e usando equipamentos de medição. Com pessoas, eu diria, mais de dois ou três meses. Já foram feitos o primeiro teste com voluntários. Não eram pessoas ainda doentes. Certo? E mais adiante, nós também não sabíamos esquecer a data com precisão, aí sim começaram os testes clínicos usando protótipos ainda. Não era fecha o produto fabricado. Como eu falei, a esmalteca teve uma parceria no processo de fabricação. Então, a fabricação ela começou no mês de novembro ou dezembro. Mas antes, a gente já tinha vários niveiros de protótipos próximos ao modelo fabricado que foram feitos pelo Senai, pelo FIEF. E esses modelos chegaram a ser utilizados no hospital e testes clínicos com pacientes. Então, quando começa, eu estou com o professor Herbert Sousa, Herbert da Rocha, aliás, lá do laboratório da Unifor, e ele passou da equipe que produziu, que concebeu o capacete Elma. Então, a partir do momento, depois desses testes que o senhor citou aí, inclusive com voluntários, etc., é que começou lá para novembro do ano passado, digamos assim, a produção industrial do capacete foi feita, onde é que, qual foi a empresa que fabricou, e aí foram em larga escala, é isso, professor? Foi a Esmaltec que fez, qual é a empresa que produziu? Exatamente. A Esmaltec, ela é parte do PES Felóis, ela fez uma participação direta no projeto. Então, na etapa final, quando a gente começa a acertar detalhes de produção, isso aí é importante, porque a gente, novamente, tinha o interesse de começar a produzir rápido, porque não adiantava o produto, sei lá, levar mais um mês, dois, três meses para ficar pronto, e se todo dia estavam morrendo centenas de pessoas. Então, a gente precisava fazer uma coleção rápida, e a Esmaltec teve papel especial, porque muitos aspectos do produto foram tentados em optimizar não só a produção diária, que é um produto que fosse fácil de ser fabricado e a gente tivesse que fabricar muitas unidades por dia, mas também começar a produção o tempo antes, porque pequenos detalhes do produto, se a gente não tivesse pensado, o produto poderia levar dois a três meses a mais para começar a ser produzido. e por mês a gente sabe, a gente tem acesso aos noticiários, a quantidade de pessoas que têm morrido. Então, cada dia, na verdade, tinha muita importância no processo. Bom, então o Elmo começou a chegar nos hospitais em dezembro do ano passado, quer dizer, depois do início da fabricação, em série, em novembro, como o senhor falou, então, em dezembro do ano passado, o Elmo, já devidamente testado, começou a chegar na rede hospitalar, e aí qual foi o impacto em vocês quando, de fato, o capacete começou a mostrar eficiência prática no salvamento das pessoas, no salvamento de vidas humanas? em minha área técnica de produção, eu não tenho acesso direto aos dados que eu tenho, mas a gente tem contato, então, o grupo ainda permanece, então, o grupo de desenvolvimento é original, a gente tem reuniões, e em uma dessas reuniões, em várias, a gente teve pelo WhatsApp, o contato que a gente tem, o pessoal está sempre atualizando a gente, dizendo, por exemplo, até agora, foram pedidas mais de 2.700 unidades, de elmo, que já estão sendo inscritos para todo o Estado, inclusive, uma quantidade, se não me engano, de 75 elmos foram doados para a Amazônia, então, esses são alguns dados, agora, até mim, pessoalmente, quando eu tenho acesso a informações, do tipo, ah, o equipamento tem que ter uma resposta muito boa no tratamento das pessoas, acredita-se que ele tem realmente um papel importante em salvar vidas, isso aí é uma satisfação tremenda, isso aí vale mais do que qualquer coisa, você vem no dia, hoje de manhã, eu recebi uma mensagem de um colega da Orbitó, onde ele me mandou uma imagem, um vídeo de um paciente do Cariri, que está sendo tratado com o elmo, e a satisfação é tremenda, você vê aquela ideia que a gente fez, estou lá atrás, de forma improvisada, tudo imunicável, isolada, acostada, pelo início da pandemia, pelo amor de Deus, era uma coisa terrível, e, de repente, você vê que aquilo ali rendeu frutos, eu gosto de deixar claro, eu tive uma participação crucial, mas todos que não, todos que fazem parte daquilo. Professor, eu estou aqui com o professor Everda Rocha, do Laboratório de Pesquisa e Inovação da Unifor, qual é o custo de um capacete, o senhor acabou de dizer aí que a partir de agora com a produção em série, isso até saiu já da ossada, digamos assim, do laboratório da Unifor, quer dizer, já está sendo fabricado, o governo, inclusive, tem enviado capacetes até para o Amazonas, como o senhor falou, lá teve uma crise de respiradores, faltou oxigênio, etc., um drama terrível, e o interior também está sendo... Outros estados da federação, a gente tem informação, que estão requisitando o capacete, quer dizer, ele é um sucesso, produto da nossa inteligência aqui do Ceará, da inteligência, da parceria, da iniciativa privada, do Estado, da academia, dos empresários, da Unifor, da Universidade Federal, quer dizer, uma coisa realmente espetacular. Qual o custo desse capacete? Porque ele é tido como um equipamento barato. O senhor pode me dizer qual seria o custo de uma unidade de um capacete desse? apontar isso daí, porque nós sabemos que quando se fala em produção, você tem um custo que é abatido e a coisa que é um volume. Então, se é uma encomenda feita com um hospital com uma entidade ativada de erros, vai ter um custo menor se for comprar poucas unidades. e como o equipamento tem sido o objetivo de atender justamente hospitais e em perfeitos e doenças. Então, geralmente, o equipamento é maior. Eu não tenho acesso a informação a dizer. Maharal, é baby, car pros me superirit cyt jefe, com umaоминаção porque na hora está falando desseusalém hospitalário, geralmente, que são de estamento de respiração que custam dez anos milhares de reais. E aí, você tem um estamento que é inclusive comparado a outra atleta com esse mercado e, principalmente, levar em conta os benefícios, então, apenas, mas bem difícil que você traz o tratamento, ele acaba seguindo o nosso, porque eu vou trabalhar com as notícias, mas está lá. Professor Herbert da Rocha aqui comigo. Professor, e já tem o Elmo 2.0? Eu queria que o senhor falasse um pouco. Tem o Elmo 1.0, que é o capacete que está sendo difundido, e já estão implantando 2.0 com melhorias do capacete, é isso? Então, é o seguinte, vamos lá. Eu como entendo agora que o projeto foi desenvolvido em um interesse complicado. Nós não tínhamos que ter esse método de atividade. A produção o mais rápido possível, a gente sabe, mas também, que funcionasse. Isso aí é uma diretriz também. É uma diretriz que está presente em todo o projeto. Você tem que fazer algo que funciona. Então, isso aí com certeza foi pensado. Mas aí o que acontece? Nós temos que terminar esse produto quanto antes. Porque nós tínhamos que salvar a vida, colocar o equipamento em um dos hospitais. Mas naturalmente, como o corpo da você tem que ver, você tem que pensar em... como é que você se vê? O produto que você tem que fazer melhor, a gente vai ter melhor. E vai entrar. E aí nós lançamos o produto no ano passado, como eu falei, do equipamento que tem funcionado e tem atendido. Porém, se você estivesse mais distante, você iria fazer melhorado. Você iria fazer alguns estudos com mais tempo, você iria fazer mais técnicas. Então, nós nos preocupamos em que o equipamento funcionasse bem, o Elmo funciona, mas nós sabemos que ele pode ser melhor. e a equipe do Elmo 2.0, que é basicamente a equipe original, com novas habituas pessoal e capacidade intelectual da universidade e de empresas, buscamos agora fazer um equipamento que seja ainda melhor do que o anterior. O que é que basicamente iremos ter no Elmo 2.0? Maior com força espacial, uma facilidade maior de um equipamento que é o que está lá, na hora de colocar e retirar o equipamento, nós vamos ter recursos tecnológicos que vão fornecer dados para a equipe médica sobre o ambiente, a atmosfera interna do Elmo. Eu não sei, acho que eu não cheguei a falar aqui para vocês hoje, mas o Elmo é basicamente o quê? Ele cria, dentro do capacete, uma atmosfera isolada da espéria e outra. Então, o ar que o paciente respira dentro do capacete, não é o mesmo ar que está sendo respirado pelas pessoas que estão na sala. Isso aí é bom em dois aspectos. Primeiro, porque o ar que ele está respirando, o respirar, é contaminado. Então, você protege a equipe médica que não vai ter contato com o vírus que um paciente pode estar liberando o ar. E, segundo, porque a equipe médica consegue ministrar para aquele paciente, dentro do capacete, a dosagem adequada para o seu estado de saúde guiar e adosar de oxigênio na mistura e, dessa forma, auxiliar na recuperação do paciente. Então, esses dados internos do que está acontecendo lá dentro do capacete é algo que a gente espera que, no projeto do Elmo, do 2.0, convencer esses dados para a equipe médica, para que eles tenham mais segurança em qualidade e no monitoramento do estado de saúde do paciente. Professor Everett da Rocha aqui comigo. Professor Everett, eu queria lhe agradecer, mas antes, só dizer o seguinte, o Elmo, ele é feito com silicone e PVC, por isso, ele se torna mais barato. E, como o senhor falou aí, o capacete, ele evita que o gás carbônico, que é da respiração do paciente que está contaminado, não seja expelido para o ambiente externo do hospital, garantindo, assim, a segurança também dos profissionais de saúde. Isso é um dado extremamente positivo que o senhor acabou de nos dar aqui no Questão de Órgula. Eu queria agradecer ao senhor, professor Everett da Rocha. Muito obrigado. Obrigado, eu te agradeço. Eu gostaria de parabenizar para o professor que eu recebi hoje e agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui divulgando o nosso trabalho. Muito obrigado, professor Everett da Rocha e toda a equipe lá do Laboratório de Pesquisa e Inovação em Cidades da Unifor. Um detalhe interessante é que da criação ao processo industrial do ELMO foi menos de um ano, como ouvimos, com o professor Everett, porque a Unifor, inclusive, a Universidade de Fortaleza, ela teve um papel estratégico não só no trabalho da pesquisa e do desenvolvimento do desenho do capacete, do equipamento, mas a Unifor também teve um papel estratégico na fase de transferência de tecnologia, viabilizando assim a articulação com a iniciativa privada fundamental para a fabricação do capacete. Eu conversei aqui com o professor Everett da Rocha, professor do Centro de Ciências Tecnológicas da Unifor, Design Industrial e coordenador do Laboratório de Pesquisa e Inovação em Cidades da Unifor Universidade de Fortaleza. Vou fazer um rápido intervalo, questão de ordem, volta já. Estamos de volta com o programa Questão de Ordem para você que nos vê aqui na TV Assembleia e também nos ouve pela FM Assembleia 96,7. No primeiro bloco a gente conversou com o professor e coordenador do Laboratório em Pesquisa e Inovação da Unifor, professor Everett da Rocha que participou da equipe que concebeu o capacete Elmo, esse grande trabalho de ciência e de inovação 100% do Ceará e que está revolucionando o tratamento da Covid-19. Neste bloco agora eu recebo o superintendente da Escola de Saúde Pública do Ceará que está aqui comigo, doutor Marcelo Alcântara, aqui um cumprimento. Tudo bem, doutor Marcelo? Tudo bem, Renato. Um prazer falar com os telespectadores e internautas. Muito bem. Doutor Marcelo, o senhor está aqui no Questão de Ordem da TV Assembleia. O doutor Marcelo, rapidamente, o seu currículo, o senhor é graduado em Medicina pelo UFC, residência médica, doutorado em Medicina em Pneumologia pela Federal de São Paulo, professor associado exatamente Terapia Intensiva e Pneumologia do Departamento de Medicina Clínica da UFC e o senhor coordena o Laboratório de Respiração no Centro de Biomedicina também da Universidade Federal do Ceará. É orientador também no mestrado profissional em tecnologia minimamente invasiva e simulação na área de saúde do Centro Universitário Unicristos desde 2015. É isso, doutor Marcelo? Doutor Marcelo, prazer em recebê-lo. O senhor receba através do nosso programa do Questão de Ordem os cumprimentos de toda a sociedade, posso dizer da sociedade brasileira, porque o Ceará está dando uma contribuição, é o Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse grande trabalho de inovação que começou um mês depois, que explodiu a pandemia em março do ano passado, o mundo estava atônito, a medicina ainda procurando entender esse coronavírus e os cientistas do Ceará resolveram uma parceria inovadora com a iniciativa privada, com a academia, com o Estado, com o setor produtivo, para desenvolver uma solução rápida e eficiente. Eu gostaria que o senhor falasse disso. E recebo os nossos parabéns, doutor Mazzano. Muito obrigado, Renato. De fato, foi uma grande iniciativa que o nosso Estado teve lá em abril do ano passado, portanto, está fazendo um ano, em que a Fundação Cearense e a Pura Pesquisa, a Funcap, convidou as instituições, Escola de Saúde Pública, Universidade Federal do Ceará, Universidade de Fortaleza, do Sistema Senai-FIEC para uma reunião. Era uma tarde de abril, acho que era uma tarde chuvosa também, se não me engano, como é o dia de hoje, e nós estávamos todos muito angustiados, porque a perspectiva era de se faltassem ventiladores, ou seja, respiradores mecânicos e leitos de UTI. Então, a gente tinha que arrumar uma solução, essa era a que estava posta na mesa, achar uma solução para que esse problema, esse colapso do sistema de saúde não ocorresse. E aí, foi colocada a ideia de se fazer um respirador mecânico, um ventilador mecânico novo, e eu coloquei que isso não era viável, que tínhamos que ter uma opção mais interessante, e aí eu coloquei a ideia do capacete. coloquei na mesa uma imagem do capacete, na nossa mesa virtual naquela época, o pessoal entendeu que poderia ser uma boa solução. Por quê? Porque o capacete Elmo, que foi criado depois, ele cumpre alguns requisitos, ele, por exemplo, ele não usa respirador mecânico, ele usa apenas gases medicinais, oxigênio, ar comprimido, ele pode ser usado fora da UTI, e ele protege enquanto a pessoa está usando o Elmo, que é o nome que nós batizamos ele, enquanto a pessoa está usando, ela não contamina o ambiente. Muito bem. Doutor Marcelo, o senhor falou aí que na mesa virtual de debate entre os senhores se falou de um respirador e o senhor deu a informação de que o mais viável seria um capacete. Já existia a ideia, o desenho de fazer um capacete, porque os chineses costumam dizer que a crise é a oportunidade de se desenvolver. E houve essa necessidade pelo que o senhor inclusive citou do contexto que o senhor colocou, a questão do iminente colapso, a necessidade urgente de criar algo novo. E o senhor lançou a ideia do capacete. Essa ideia, então, ela já existia antes da pandemia Covid? Sim, sim. A ideia do capacete, ela nasceu na Itália há mais de 20 anos. E basicamente era usado o capacete na Itália, produzido na Itália e nos Estados Unidos em uma pequena monta também. E só, no Brasil nunca havia sido usado o capacete dessa forma, nem se produzia um capacete aqui no Brasil. a experiência nossa em usar um capacete era virtualmente, Renato, zero. Nós nunca havíamos usado. Então, no sentido do Brasil, da América Latina, é uma enorme inovação. E no sentido da Ásia, Japão, Austrália, também não é, é também novo esse processo. A China não tem, não descreveu nenhum uso de capacete, por exemplo, no início da pandemia. Então, é uma inovação e a metodologia que nós usamos para desenvolver o capacete, acredito que o professor Rebers falou bastante sobre isso, foi uma metodologia muito interessante, porque envolveu a chamada interdisciplinaridade, ou seja, juntou a equipe médica, fisioterapeutas, profissionais de engenharia clínica, profissionais de design industrial, profissionais de engenharia em geral, técnicos de indústria, e tudo isso tudo junto, num esforço coletivo, solidário, é bom que se diga, ninguém recebeu um tostão no início desse projeto, todo mundo trabalhou de maneira voluntária, inclusive se arriscando a contrair Covid, naquela época que havia uma restrição também muito grande, e nem vacina havia, nem os profissionais estavam vacinados, de saúde, por exemplo, e foram verdadeiros heróis, eu diria, porque para fazer isso num tempo recorde como nós fizemos, chegando a fazer estudo clínico em paciente, depois de estudar voluntário, e ainda assim aprovar na Anvisa, e depois uma indústria, que no caso a Esmaltec, produzir em larga escala, e hoje eu vou lhe dar uma notícia aqui também em primeira mão, ontem eu fui informado do que havia num hospital da cidade, no caso era um hospital regional Unimed, 95 pacientes usando o Elmo simultaneamente, em um único hospital, isso é um número que eu nunca imaginava que aconteceria, ou seja, a gente fica triste porque tem muita demanda, porque tem muito caso de Covid, moderado, grave, e fica feliz por poder ajudar, é um sentimento ambíguo, né, que a gente sente nessa hora, mas a gente pelo menos está tentando dar uma resposta, porque você sabe que se evitar a intubação nesses pacientes, a chance de sair bem, vivo, e com menos sequela, é muito maior. E essa é a grande questão, estou conversando aqui com o Dr. Marcelo Alcântara, que acabou de dar essa informação preciosa, 95 Elmo sendo usados no hospital Unimed, né, concomitantemente, e isso é ruim pelo que o senhor disse, porque nós estamos num pico da Covid e precisamos tomar todos os cuidados. Mas, por outro lado, demonstra também que o capacete está sendo extremamente eficiente, né, eu queria até que o senhor falasse sobre isso, o capacete, ele isola o ar, ou seja, ele protege os médicos, o paciente pode usar fora de uma UTI, e ele propicia que ele saia da crise do Covid com menos sequelas, essa é a grande questão, não estou dizendo? Exatamente, porque o fato de você, por exemplo, precisar de uma intubação, e aí é claro que ela tem que ser feita se não houver mais alternativa, provoca no paciente uma situação de vulnerabilidade, ele fica com um tubo na traqueia, e esse tubo invade o corpo do paciente e deixa ele propenso a infecções, principalmente o que? Pneumonia, né, adquirida no hospital, então, com isso, a pneumonia adquirida no hospital, ela é muito grave, e ela pode causar o óbito do paciente, então, às vezes, o paciente nem morre do vírus, do coronavírus, ele pode morrer de complicações da internação e da intubação, né, então, então, é muito importante, Renato, que as pessoas saibam disso, o elmo sendo aplicado numa fase mais, menos grave, vamos dizer assim, naquela fase em que o paciente precisa de oxigênio, mas não está precisando de 100% de oxigênio, e ele está ainda numa chance de recuperação, é muito interessante usar o elmo ou outros recursos que existem também, chama-se cateta de alto fluxo, ventilação não invasiva, que é através de máscaras, ou seja, esses três métodos podem ser usados em combinação, e o elmo tem essa vantagem adicional de já ter sido testado na COVID, nos nossos pacientes aqui, inclusive no Hospital Leonardo da Vinci, e apresentado bons resultados, o que é um bom resultado nesse caso? Mais da metade dos pacientes, aproximadamente, não precisar da intubação, isso é um bom resultado, então, por quê? Porque bate com o que a literatura médica, científica, existe um trabalho americano, acho que de 2016, que mostrou que em situações parecidas com a COVID, o uso de capacete reduz muito a necessidade de intubação, e se estima que mais da metade dos pacientes possam escapar da intubação, o que é muita gente, considerando a quantidade de casos em que há indicação. E no caso, doutor Marcelo, diminui as sequelas, porque a gente sabe que as sequelas são muito duras para quem é intubado, é muito sofrimento a pessoa ser intubada, ficar numa UTI, o capacete tem essa possibilidade. Agora, eu gostaria de você explicar um detalhe interessante, o capacete ele deixa a pessoa respirar sem interagir. E o CO2 vai para onde? Ela expira o CO2, contaminado, porque ela está com COVID, mas, no entanto, o ambiente fica protegido. Interessante isso. É muito interessante, Renato, porque qual foi a ideia? A gente coloca a exalação se dá por um orifício que fica próximo à boca, lateral, e ali tem o quê? Tem um filtro então tem um filtro que retém todas as partículas virais, chama-se filtro EPA. Esse filtro tem uma alta eficiência, praticamente 100%, 99,9% de reter partícula viral, então não sai nada de vírus para o ambiente. Então, é muito bacana, o paciente pode tossir, pode falar, ele fica com o campo de visão livre, ele pode interagir, ele consegue ouvir as pessoas, consegue conversar, alguns até brincam, consegue mandar post pelo celular, dizendo, olha, estou aqui, virei um astronauta, e aí manda para a família, para poder até se animar e ter uma perspectiva psicológica de enfrentar essa doença. Então, a gente tem tido, eu particularmente entendo que a resposta ao uso do capacete tem sido acima da minha expectativa como pneumologista. doutor Marcelo Alcântara aqui comigo, superintendente da Escola de Saúde Pública do Ceará, e ele que coordenou essa equipe toda maravilhosa que criou o Helm. Doutor Marcelo, o paciente com o Helm, ele pode ficar numa enfermaria, então, quer dizer, aí ele fica tomando a medicação e na medida que ele vai evoluindo o quadro, ele recebe alta e sai sem ter precisado passar por aqueles dissabores que a gente sabe que a fase mais aguda da doença leva o paciente. Exatamente, essa é uma das grandes vantagens, ele pode ser usado, por exemplo, numa UPA, aliás, ele já começou a ser usado nas UPAs do Estado, naqueles casos bem selecionados, e com um detalhe importante, sabe, Renato, a gente teve aqui na Secretaria de Saúde do Estado um cuidado enorme através da Escola de Saúde Pública de fazer treinamento das equipes, o treinamento envolveu médico, fisioterapeuta, enfermeiro e engenheiro clínico, você sabe que o capacete tem outro detalhe, ele pode ser desinfectado e reutilizado até quatro vezes, o que torna ele um custo menor, né, então isso é muito importante também, e esse treinamento permite que o uso seja feito com segurança, porque sem treinamento realmente as pessoas iriam usar muito errado o capacete por ser um dispositivo novo, mas com o treinamento que é feito, é um treinamento que inclui simulação, ou seja, é um treinamento bem sofisticado, você simula o atendimento do paciente, coloca o capacete, vê o resultado, o paciente é um paciente ator que simula ter a COVID, né, e aí o cenário deixa, esse tipo de treinamento deixa o profissional muito confiante para aplicar quando se deparar com o paciente. O Elmo já chegou no interior, né, uma boa notícia porque o interior tem mais carência de leites, isso é importantíssimo nesse momento, não é, doutor Marcelo? Sim, fantástico, é no sertão central, nós já temos relatos de uso no Sobral, no Cariri, aqui na região metropolitana de Fortaleza, você sabe que uma vez comercializado, isso pode ir para o Brasil inteiro, então eu recebi algumas fotos até de pacientes, usando em João Pessoa, usando em Manaus, em, agora em Berlândia, vai haver um treinamento lá também, então, em Campinas foi usado por um colega, então realmente é muito interessante ver que é uma tecnologia que vai sendo adotada, né, e no momento mais crítico, infelizmente o doente, a situação é crítica, e aí a demanda deve crescer. No pós-Covid, o Elmo, evidentemente, passa a ser um equipamento importante para o tratamento de problemas, não é, doenças do pulmão, é isso, doutor? Essa é a perspectiva? É por isso que existe um estudo, vocês estão pesquisando já um Elmo 2.0, o que é isso? Esse Elmo 2.0? Exatamente, é como o software, né, você tem lá o software Windows 1.0, depois já está no 10, daqui a pouco no 20, alguma coisa. É assim mesmo, acho que a inovação tem essa característica, ela sempre se transforma, vai sendo aperfeiçoada, e como a gente tem um primeiro moderno que está sendo amplamente usado, a gente está colhendo o quê? Experiências, e ideias novas para melhoria, né? Porque esse modelo foi criado em uma velocidade muito grande para atender a demanda imediata nessa guerra que a gente está vivendo. mas certamente o Elmo será usado para outras condições que não há COVID, inclusive. Ok? Como pneumonias, insuficiência cardíaca, edema agudo de pulmão, são condições muito comuns, Renato, e que o Elmo poderá ser usado tranquilamente. Professor Marcelo Alcanta aqui comigo. Professor, o senhor falou no início que essa equipe trabalhou voluntariamente, criando uma alternativa diante de uma necessidade premente, e graças a Deus vocês foram iluminados pela ciência, por Deus também, para fazer algo tão maravilhoso, porque eu acho que essa parceria funciona muito bem. Agora, ele está registrado, virou uma patente, porque também é um produto 100% nosso, o cearense. Exatamente. É muito legal ver que começou assim com a solidariedade entre as pessoas, e eu diria, a parceria é muito ética e correta das instituições, e sempre se baseando em ciência, para caminhar no projeto, e agora, para dar sustentabilidade, nós temos que pensar em várias ações, uma delas já foi feita, a patente do modelo atual, essa patente tem a propriedade de cinco instituições, e a Small Tech está licenciada para produzir esse primeiro modelo. Isso é que é bacana, então, é um modelo que tem uma interface do setor estatal, setor público, em diversos atores do setor público, aí eu cito a Funcap, a Escola de Saúde Pública, a UFC, e o setor privado, a Unifor, Senai FIEC, e a Small Tech. Então, veja que é possível, tranquilamente, se a sociedade dialogar, é possível usar isso até como um modelo para outras ações que nós podemos fazer que beneficiam a todos, todos ganham nesse processo. Tenho certeza que se a gente souber dar continuidade a isso, por exemplo, se a gente transformar a nossa Escola de Saúde Pública no Instituto de Ciência e Tecnologia, essa é a nossa meta, e aí o Instituto de Ciência e Tecnologia pode trabalhar a inovação muito melhor do que uma autarquia puramente, a gente vai ter muito mais resultado e muito mais parceiros, quem sabe startups na área de inovação, quem sabe, isso gera uma riqueza, Renato, para o Estado do Ceará, para o Brasil, incomensurável, assim, gera um ganho de conhecimento, um ganho de atração de talentos para o nosso Estado, incrível, você não faz ideia de como a gente está sendo contactado por pesquisadores de outros lugares do Brasil e fora do Brasil por causa do projeto. Então, isso é muito bacana, veja como isso pode até projetar internacionalmente o Estado do Ceará. Sem dúvida. Importante citar esses parceiros, doutor Marcelo, a UFC, no setor público, a Escola de Saúde Pública, a FUNCAP, ligada à Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Unifor, a Small Tech, que está licenciada na produção, quer dizer, essa união de energias que deu nesse resultado fabuloso do ELMI. E eu gostei, quando o senhor falou, a ideia de transformar a autarquia, Escola de Saúde Pública, numa iniciativa que dê mais agilidade. Não é isso? Como é que está isso, doutor Marcelo? Essa Fundação de Ciência e Tecnologia que daria agilidade ao Ceará e à pesquisa científica? Você sabe, Renato, que o Brasil, ele tem uma lei de inovação muito avançada. O Ceará também, o nosso Estado, tem uma lei de inovação que trata desse aspecto e nós estamos adaptando a escola para que ela seja caracterizada, além de autarquia que ela já é, ela possa ser caracterizada como Instituto de Ciência e Tecnologia. Com isso, ela se credencia, digamos assim, para trabalhar a inovação com muito mais eficiência. Então, acho que há uma oportunidade de ouro em que a gente tem que divulgar isso para a sociedade, debater isso com o nosso poder público, inclusive os legisladores, os deputados estaduais, porque é uma oportunidade que nós temos aqui enorme e é uma ideia que já vem do doutor Cabeto de muitos anos, da escola realmente ser uma instituição cada vez mais forte, dinâmica, capaz de trazer avanços no conhecimento, além do que ela já faz de formação profissional. Doutor Marcelo, eu queria agradecer a sua participação aqui no programa Questão de Ordem. A gente abriu esse espaço exatamente para não só ouvir, detalhadamente, essa caminhada maravilhosa dos nossos cientistas, de toda essa parceria. eu conversei com o senhor, conversei com o doutor também, Herbert da Rocha, também da equipe, o senhor lá da Escola de Saúde Pública, ele agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa, em que o senhor trouxe grandes informações e parabenizá-lo, em seu nome, em nome da Escola de Saúde Pública, todos os agentes que atuaram para que a gente esteja hoje falando de uma grande realidade que salva vidas, que é o capacete Elber. Muito obrigado, parabéns. Obrigado, Renato, obrigado aos telespectadores, aos internautas, estamos juntos aí nessa guerra. Valeu. Doutor Marcelo Alcântara, aqui comigo no Questão de Ordem, Superintendente da Escola de Saúde Pública. Este foi o Questão de Ordem de hoje, que você acompanhou aqui pela TV e também pela FM Assembleia 96,7. Doutor Marcelo Alcântara, agora, Superintendente da Escola de Saúde Pública e, no primeiro bloco, o doutor Herbert da Rocha, que é professor, coordenador do Laboratório de Pesquisa e Inovação da Universidade de Fortaleza, uma das parceiras nesse empreendimento maravilhoso, o capacete Elmo, uma inovação 100% resultado da inteligência dos nossos cientistas aqui do Ceará. Que coisa boa. Questão de Ordem fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá. E aí A CIDADE NO BRASIL